A CPI dos planos de saúde vai convidar o presidente da Agência Nacional de Saúde para prestar esclarecimento sobre o problema do cancelamento de contratos de pessoas com deficiência e doenças raras. A decisão foi tomada durante a reunião para traçar o plano de trabalho da comissão. Os parlamentares também definiram que vão convocar os representantes da Unidas, que é a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, da Senaseg, Confederação Nacional das Seguradoras, e a Brange, Associação Brasileira dos Planos de Saúde. Para o presidente da CPI, o ideal é que haja o entendimento entre as partes, mas a comissão parlamentar de inquérito vai estar pronta para confrontar as entidades se for necessário. Nas audiências públicas a gente convidava e eles simplesmente não vinham. Agora, na convocação é um instrumento absolutamente legítimo para fazer com que os personagens envolvidos na solução possam, de fato, se envolver na medida em que são mencionados dentro desse processo. Conflito só vai ser necessário na medida da educação, da moralidade, usando os instrumentos, se a gente entender que é, mas a gente quer solução. Então, eu acredito ainda, realmente reafirmo, que eu acredito que o diálogo é sempre a melhor forma de se resolver. Todos os integrantes da CPI relataram que os gabinetes têm recebido muitas reclamações pelo cancelamento dos planos. Por isso, ficou decidido ouvir todos os envolvidos. E também serão convidados, dentro do cronograma de trabalho, os representantes da Defensoria Pública do Estado do Rio, Ministério Público Estadual, Associação de Paz, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Tudo para esclarecer e ampliar as negociações com os planos, uma vez que os cancelamentos têm trazido grande prejuízo para crianças, adolescentes e adultos. A pessoa recebe uma carta na casa dela, dizendo assim, fulano, você traz prejuízo. Isso eu estou dizendo, foi escrito em boas palavras, em lindas palavras, o que eu estou dizendo. Você, o seu plano está sendo cancelado porque você dá prejuízo. Então, procure outro plano. Procure outra forma de resolver o seu problema. Só que isso fere, para começar, o conceito do mutualismo, que é o conceito que guarda o lucro e a receita do plano de saúde. O mutualismo que é aquele que usa pouco, paga por aquele que usa muito. A gente tem que entender o seguinte, que é o que o deputado Munir citou. Será que não tem lucro ou está ganhando menos do que gostaria de ganhar? Eu tenho que reequilibrar o quê? Será que dentro de uma fatia de 0 a 100 anos, eu tenho, de fato, uma utilização maior do que eu tinha há 10 anos atrás? Por isso eu estou ganhando menos? São essas perguntas que a gente precisa fazer e quem pode responder são aqueles que são os responsáveis pelos planos. Se eu tenho tratamento contínuo, não pode cancelar. E isso está acontecendo. A gente tem evidências que isso acontece. Legenda Adriana Zanotto